Olá pessoal, amigas e amigos do canal Milporora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos ao último vídeo dos lançamentos dos carros para a temporada 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A gente teve nesta quinta-feira o último dos 10 modelos que riscarão o asfalto a partir do dia 2 de março em corrida. Claro que uma semana antes teremos os treinos de pré-temporada, apenas três dias de treinos coletivos no circuito de Saki. Foi-se o tempo que a Fórmula 1 preenchia todo mês de fevereiro com testes e mais testes e mais testes. Hoje, contato de gastos, medidas de economia e tudo mais, um trabalho muito mais focado nos simuladores e também outros tipos de análise de dados. É muito pouco o que as equipes podem apresentar em matéria de quilometragem antes da corrida inicial do campeonato, propriamente dita, e do que poderemos ter em termos de mudanças, porque hoje tudo é muito mais no campo da parte de aerodinâmica, porque mudança de motor poucas são autorizadas, especialmente no campo da potência, e aí a Renault é com a Alpine a equipe mais prejudicada nesse aspecto. Mas claro que todas as outras soluções para tentar melhorar os carros são muito bem-vindas. E a Red Bull, que vive um período turbulento dentro do seu escopo com a equipe de Fórmula 1, principalmente pela questão do Christian Horner, está passando por um, digamos que uma investigação interna. Está rolando uma auditoria sem resultados, ainda palpáveis, sem coisas muito concretas, mas havia uma fofoca, uma bomba que foi jogada um pouco antes, acho, da história do Hamilton ter assassinado com a Ferrari, de que a Red Bull convivia com essa questão de que o Christian Horner estava sofrendo uma investigação por um suposto assédio. Não se sabe se sexual ou moral, ou não se soube se era de uma natureza ou de outra. O que parece crer é que existe uma disputa de poder entre ele e Helmut Markle, que começou a recrudecer após a morte de Dietrich Mateschitz, um dos donos da Red Bull. A Red Bull, para quem não sabe, apesar de ter sede na Áustria, é de origem tailandesa. O tailandês, que é o dono da companhia, ou de parte da companhia, ainda está aí, está vivo. E, obviamente, que os herdeiros do Mateschitz têm o espólio restante do percentual que cabia de sociedade a cada um na Red Bull. Mas a Red Bull Racing, com a morte do Mateschitz, por ocasião do final de semana do GP dos Estados Unidos em Austin, em 2022, essa disputa passou a ter contornos, eu diria que pesados demais. Não que Horner seja um santo, eu não acho, eu não gosto do Christian Horner, e muito menos do Rampo do Marco. Todo mundo sabe disso. Mas outras personagens também entraram na brincadeira porque detestam o Horner, o Max Verstappen, o Jô Verstappen, perdão, o pai do Max é um deles. E dizem também que a Red Bull poderia sofrer consequências, por exemplo, no caso de um acordo do Horner, atrelado ao Adrian Eweck, se esse acordo existisse, e um saísse e o outro saia junto. Tem essa história aí. Mas, no caso, não tem uma prova disso, não existe uma prova disso. E, se não me engano, acho que esse contrato, inclusive, nem existe mais. Esse acordo que trazia os dois para trabalhar juntos, não existe mais. Então, meus amigos e minhas amigas, depois de tanto falar disso aí, e pedir para que você deixe o seu like, você ative as notificações de conteúdo, se inscreva no canal e entre no Clube de Membros, agora chegou a vez de a gente conhecer o último carro da temporada 2024. Com vocês, o Red Bull RB20. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois é, gente. E aí a gente olha para esse carro da Red Bull, pelas imagens e pelas fotografias que já estão circulando na mídia especializada em automobilismo, e a gente pensa uma coisa assim, cara, será que a Mercedes trouxe uma tendência? E no ano que ela não tira, no ano que ela não arrisca, na verdade, nessa tendência do zero pod, a Red Bull vai lá e faz algo na linha do zero pod, um meio pod, um 50% pod, um 50% pod, para o carro de 2024, por que as soluções incorporadas lembram o Mercedes? Logicamente que você tem algumas nuances aí. Por exemplo, uma entrada vertical de ar, o direcionamento do fluxo não é na horizontal, é na vertical, mas provocando um L ali na entrada das side pods. É uma questão que muita gente observou por fotos, que talvez em tratamento de imagens a Red Bull tenha tentado disfarçar, mas é visível que ali naquela área, abaixo do cockpit, onde tem o degrau do assoalho, ali perto do halo, se vocês forem observar, a Red Bull optou por uma solução de apresentar uma entrada de ar vertical para o seu carro. E aí, a gente só vai ter, obviamente, a visão prática do que esse carro tem de tão evoluído em relação ao RB20, o RB19, perdão, o RB20 em relação ao RB19, a gente só vai saber disso, de fato, quando o campeonato começar. No Bahrein, no teste pré-temporada também, bem, o check-down não dá nada. O simulador, até você pode fazer a comparação dos dados entre o que o RB19 apresentava e o novo carro, e a equipe tentar partir para outras saídas. Certo é que esse modelo, ele foi primeiro reprovado no crash test da FIA. Depois ele passaria pelo CRIVUS, se não, não teria sido finalizado e apresentado. Mas acho que, no fundo, no fundo, o que mais assim causa expectativa é o futuro do Christian Horner. Obviamente, seria leviano, de minha parte, descartar que o Verstappen é favorito a ser outra vez campeão mundial de Fórmula 1, porque é favorito. A Red Bull é a equipe a ser batida. Malemar, muita gente sabe que, em fins de regulamento, de regra técnica, e estamos migrando para um outro regulamento em 2026, possivelmente esse predomínio da Red Bull não seja tão grande. Já não era um carro tão veloz em qualificação. Sobrou em corrida. Isso é um fato. Verstappen venceu, das 22 etapas que foram disputadas no calendário de 23, cabe lembrar que não tivemos o GP de Imola, que foi cancelado por conta de chuvas, a Red Bull é o 21, com os grandes prêmios que aconteceram, e o Verstappen 19 deles, atingindo um novo recorde de triunfos num único campeonato. Lógico que esses números fazem com que a Red Bull seja a favorita, que o Verstappen seja a favorita. A questão é, será que o Pérez estará à altura do desafio? Será que principalmente Mercedes, Ferrari e McLaren terão força para se bater com a Red Bull nas primeiras, sei lá, pelo menos 3, 4 etapas do campeonato? Porque é uma nova dinâmica. E serão provas aos sábados, se não me engano, duas delas à noite. Então, são situações distintas das etapas do Bahreia e da Arábia Saudita, entre uma e outra, praticamente uma semana só de intervalo, e disputadas aos sábados, e numa dinâmica para a Arábia, meio fora do padrão, porque sempre foi domingo, passa a ser um sábado para respeitar um dia de descanso para a cultura muçulmana. E o Bahreia também é antecipado para o sábado, isso também nunca tinha acontecido. Então, são nuances que vão permear essa pré-temporada, ela vai ser de expectativa muito grande. É um campeonato que vai terminar, que começa, perdão, que começa com os 20 pilotos que terminaram o último campeonato, isso nunca aconteceu na Fórmula 1, sempre entrava alguém novo, e dessa vez não aconteceu. E vocês viram aqui todos os carros, do Haas até o Red Bull. O McLaren tinha apresentado o livre do MCL 38, mas só ontem mostrou o carro oficial. E nem todas as equipes estão ainda com seus pacotes de atualizações para o Bahrein. E esses testes podem também direcionar caminhos para as escuderias nas próximas etapas. Todo mundo sabe disso. Mas a situação, eu acho que a que mais causa impacto é a do Horner, porque algum angu tem nesse caroço, não é o contrário. E é de se questionar. Está tudo bem ou não está? As notícias que chegam são desencontradas. Mas pareceu tudo normal em ver Horner e Marco no mesmo ambiente junto ao Pierre Wachey, e ao Jonathan Wheatley. E que inclusive falou-se que o Jonathan Wheatley seria o mais indicado para substituir o Horner do comando de Tim Principal da Red Bull, se isto vier a acontecer. Nesse momento, ninguém tem certeza das investigações, ninguém tem certeza se foi uma importunação por assédio de trabalho, se foi uma importunação por assédio sexual, o que é... Tantos os assédios são muito graves. Agora me espanta a Red Bull, que é uma empresa sempre ligada ao comportamento dos jovens e a tudo mais, deixar que um suposto escândalo desse atrapalhasse a imagem da equipe. O Horner fala que isso não atrapalhou a preparação para 2024. Eu duvido. Sinceramente, deve ter respingado, deve ter resvalado. O Marco, aquela figura sinistra, eu diria, a Butri. O Butri está lá, só esperando a carniça para morder. É uma pena porque a Red Bull começou uma equipe muito simpática quando comprou a Jaguar. E aí, politicamente, ela foi uma equipe que foi ganhando força. O episódio de Abu Dhabi, do primeiro título do Verstappen, deu muito o que pensar. E agora, o Zach Brown cobra da FIA e do Liberty Media explicações pelo fato da Red Bull ter duas equipes. agora, já que a gente já sabe que a Toro Rosso era filial da Minardi, da Red Bull, sei lá, três anos. Em 2006, na verdade, há 18, 19 anos isso acontece praticamente. Que a Toro Rosso, Alfa Tauri, Visa, Cash App, Racing Bulls, dessa vez eu não falei o nome errado. Que essas aí são equipes filiais da Red Bull. Bom, já é porque o Zach Brown está tentando jogar com as armas que tem errado talvez não esteja. Mas, é isso. Red Bull com o RB20 e agora a gente aguarda começar esse campeonato. Faltam menos dias do que já faltou. Hoje é dia 15 e faltam 16 dias para começar o campeonato. Começa dia 2 de março. E até lá, claro, a gente vai continuar fazendo o balanço dos testes de pré-temporada, continuar falando de Fórmula 1 no canal. não perca os vídeos de amanhã com o Minis com História e também as novidades da Stock Car para a temporada 2024. Olha, eu gostei bastante, viu? Vou elogiar e muito o novo formato de disputa da Stock Car brasileira. É isso, gente. Lançamentos de Fórmula 1 temporada 2024 ficam por aqui. Se encerram nessa quinta-feira. Agora é Carros na Pista. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura